No vídeo de hoje eu vou falar sobre imersão sonora e sobre experiência melhor que a de cinema na sua casa, no seu sofá. Isso porque hoje eu trago a análise para vocês do Samsung HW-Q930B, soundbar da Samsung que fica no segundo posto entre os modelos mais premium da empresa, que traz um sistema 9.1.4 canais, com suporte a Dolby Atmos, com suporte a DTS-X, ou seja, os melhores formatos de som espacial. A gente passou as últimas semanas testando eles em filmes, em cinema, eu vou trazer para vocês o setup e a gente vai explorar tudo que esse soundbar da Samsung tem para trazer logo depois da minha. Esse é o segundo vídeo que a gente traz com esse soundbar, o primeiro deles, o unboxing, primeiras impressões, já está aqui no canal, a gente tirou da caixa, explicou o que tem na barra de som, no subwoofer e nas duas caixas satélites. São 540 watts de potência RMS distribuídas em 240 watts. Na barra de som, 160 watts no subwoofer e 140 watts nas duas caixas satélites traseiras. Ao todo, são 9 canais fazendo som circular na horizontal, o famoso som surround. Na frente, nós temos a caixa central, responsável pelos diálogos, duas caixas estéreos e nas extremidades dos dois lados, mais quatro caixas que jogam o som para a parede, que rebate e preenche o ambiente. Na parte de trás, temos ainda duas caixas apontadas para o sofá, para o som direcionado, os sons da ação que acontecem atrás de quem está assistindo um filme ou escutando uma música. Tem ainda o subwoofer, que é responsável pelas baixas frequências, ou seja, pelos graves. É um subwoofer de 8 polegadas e que traz 160 watts de potência, 40 menos que o Q990B. E por último, as quatro caixas do 9.1.4 são do som vertical, que fazem esse eixo e traz essa experiência do som objeto, que rebate no teto e traz essa experiência no sofá, fazendo o som realmente imersivo e que traz o eixo vertical, que é a novidade nos últimos anos. Por isso que eu falo na introdução desse vídeo, que é uma experiência de som melhor que vários cinemas, porque tem muitos que ainda não têm esse som vertical, que ficam só na imersão horizontal. E com o som vertical do Dolby Atmos e do DTS-X, você acaba tendo uma redoma de áudio que preenche bem o ambiente. Essa, pessoal, é a promessa do Q930B. A gente testou e realmente se saiu muito bem. Mas antes de mais nada, deixa eu explicar o setup. Aqui a gente tem uma TV também da Samsung, a gente tem aqui a QN800B, uma TV 8K, com sistema 4.2.2 de 70 watts de potência RMS. Ou seja, uma das melhores TVs em termos de áudio do mercado. Ela já tem dois speakers apontados para cima, então ela já tem um som que faz o Dolby Atmos, que a Samsung suporta essa tecnologia e ajuda a combinar com o soundbar no que a Samsung chama de sincronia sonora, trazendo o som da TV mais o som do soundbar para melhorar ainda mais a imersão. Sistema todo instalado, configurado, novo firmware instalado, a última versão, para evitar problemas que a gente via relatos na internet, de perda de conexão das caixas satélites. Eu mesmo, no teste do Q990B, passei pelo problema da Alexa não responder corretamente, fiz todas as configurações, vim aqui no menu, configuração, e passei por toda a ideia de configuração do som. Aqui você tem todas as opções de configurações, desde usar o soundbar Q930B via Wi-Fi, porque essa é uma novidade, agora você tem Dolby Atmos Wi-Fi, ou seja, você nem precisa mais do cabo HDMI para conectar o soundbar à TV. Claro, a linha tem que ser 2022, produtos compatíveis, nesse caso os dois são. Você pode conectar através do cabo óptico, mas aí você perde o Dolby Atmos, porque não há largura de banda suficiente, não é uma opção no meu caso. Você pode até conectar via Bluetooth com algum fone de ouvido, alguma coisa compatível, não é o caso também, porque eu estou testando o soundbar, mas se você quisesse criar uma conexão via Bluetooth, por aqui também daria. Então você pode conectar Bluetooth, pode conectar Wi-Fi, pode conectar via cabo óptico, e também via o cabo HDMI. Nesse caso é o que eu estou usando. E por fim, você pode botar TV mais o soundbar usando o cabo HDMI, no que é a sincronia sonora. Você pode fazer isso também usando Wi-Fi. Então quando você habilita o Wi-Fi, ele troca a opção do TV mais soundbar, que antes estava a HDMI, via Wi-Fi, voltou para o HDMI e a ARC, ele já faz a troca novamente ali em cima para a ARC, dando essas duas possibilidades. Aqui vale um comentário. Em vários momentos a gente via isso acontecendo e o via HDMI não aparecia. É um bug. A gente descobriu como solucionar da seguinte forma. Simplesmente entre um conteúdo dentro da Netflix, da HBO, do Disney, que tenha suporte a Adobe Atmos. E assim ele vai habilitar na TV e você vai conseguir fazer o sincronia sonora no menu. Do contrário, essa opção não aparece via HDMI, apenas via Wi-Fi. Não sei se é um problema da TV, do soundbar, fica aqui o registro. Isso feito, você agora está testando o sistema em conjunto. E funcionou muito bem nos nossos testes. Então a gente tem várias possibilidades de configuração aqui também de som. Então são quatro modos padrões. Você tem o modo padrão, o modo surround, que na verdade você pega tanto música quanto filme que não tem suporte ao Dolby Atmos e você ativa o modo surround e aí ele vai fazer um up mix de canais tentando distribuir o som que antes era só estéreo por todas as caixas, por todos os canais, trazendo uma experiência maior. E aqui vale uma meia-culpa. No meu vídeo do Q990B, eu rodei algumas músicas dentro do app da Apple Music e é uma playlist com Dolby Atmos. E ele reproduz, mas de fato não acendia o Dolby Atmos do soundbar e a experiência estava tão imersiva que eu achava que estava reproduzindo com o Dolby Atmos. Na verdade, ele estava fazendo esse up mix usando o sistema surround e que inclusive usa as quatro caixas de Dolby Atmos. A experiência ficou muito boa, mas agora a gente tem o Apple TV 4K e com isso a gente consegue mostrar para vocês a experiência real. Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. As outras opções que a gente tem aqui em termos de som, além do surround, é a padrão, que é onde você vai ter mais configurações de banda de frequência, de distribuição de som por canais, que é onde você vai usar se você realmente quer fazer um ajuste fino na mão. Tem a opção de jogos para quando você for jogar jogos, ele traz alguns setups, alguns ajustes focados na experiência em games, como por exemplo o suporte ao HDR10 Plus em alguns jogos compatíveis e o som adaptável. Aqui ele faz uma leitura do ambiente, do ruído do ambiente e da fonte de música que você está ouvindo ou de som no filme e se o som é muito baixo e ele nota que tem um ambiente, ele joga a conversa para cima para você conseguir ter essa melhor experiência e ouvir o que, no caso, os protagonistas do filme estão falando. É uma forma de ele analisar e ajustar para você diretamente. E claro, você tem todas essas configurações especializadas aqui, onde você pode ajustar mão a mão aqui, item a item, você pode restaurar as configurações que eu tinha e cada faixa de frequência aqui pode ser ajustadas, mas não em todos os modos. Então no som adaptável você não consegue fazer isso, você consegue fazer isso, por exemplo, no padrão. Então quando você vem no padrão aqui, você restaura para o de fábrica e aí você passa a ter os ajustes por faixas de frequências, ou seja, mexer nos sons mais graves, nos meios tons, nos tons mais agudos e ajustar especificamente para o seu gosto, deixando aí mais a sua cara. Se você tem um ouvido apurado e consegue detectar o que é melhor, você consegue fazer o ajuste aqui, banda por banda, o que é bem interessante. Você tem ajuste do modo eARC automático para ter o retorno automático, usando o cabo HDMI que vem incluso no soundbar, então você consegue fazer a conexão aí conectando já na porta eARC da própria TV. Você também tem aqui o pass-through automático, ou pelo PCM, como você quiser, deixa no automático, não vai ter problema. Habilita, obviamente, o Dolby Atmos e aí você já tem toda essa experiência. Retorno sonoro é só o retorno de som que o sistema dá e sair da óptica simultânea eu acabo não usando. Então essas são as configurações. Uma vez tudo configurado, você tem a opção de esquecer as configurações por ali e usar o app. Através do SmartThings aqui no celular, você tem todos esses ajustes ainda melhores, mais fáceis, na mão, sem precisar acessar o menu. Enquanto você assiste o filme, você pode fazer todas essas mudanças de forma mais prática e funciona realmente muito bem. Então, bora falar agora da experiência em filmes. Se quando eu testei o soundbar Q990B, o mais poderoso e também o mais caro da Samsung, eu usei Top Gun Maverick como benchmark em várias cenas, eu mencionei experiência naquele filme. Aqui no Q930B, nada de novo no front. O novo filme alemão, que retrata uma experiência de jovens indo para a Primeira Guerra Mundial, tem várias cenas super imersivas em Dolby Atmos. Para isso, você vai precisar deixar o som em alemão e usar legendas. Uma vez feito isso, a imersão é incrível, afinal, o filme quase todo se passa em bunker, em trincheiras, com explosões, com pedaços de terra, com pedaços de detritos, voando sobre as cabeças dos personagens e isso fica muito bem retratado no sistema do Q930B. Tem várias cenas que são bastante características. Exemplo, quando no começo do filme os morteiros e tiros começam a passar por cima das trincheiras, isso fica evidente. lá pelos 20 minutos, quando a chuva cai, você se sente no meio da chuva. Pior que Floripa está chovendo bastante, foi uma cena que não agradou muito, mas é bem bacana para ver que não é só em ação que o Dolby Atmos funciona. Em momento de chuva, você realmente se remete para dentro da cena, bastante imersivo e a experiência é muito, muito bacana. também eles entram no bunker em outra cena e o bunker cai, a explosão, até então eu estava achando que o grave dele estava deixando a desejar, mas a partir dali eu notei que o punch ali realmente trouxe uma impressão bem bacana, preencheu o ambiente, apesar que eu deixei dois dedos acima ali, eu dei um ganho de dois níveis no grave nos meus testes aqui. De uma forma geral, gostei bastante todas essas cenas, uma cena a mais no fim do filme, também que os tanques dos aliados estavam avançando, que teve bombardeio, isso fica evidente, você vê, você nota esses escombros voando no ar, você nota as balas passando, o som é imersivo tanto na horizontal como no eixo da vertical, o que mostra que o Dolby Atmos funciona muito bem. Claro, essa é a minha experiência no meu ambiente, lembrando que quando a gente fala de som, de soundbar, a gente fala de som surround rebatido, de som Dolby Atmos, o eixo vertical rebatido, mas é som baseado em objetos, então muitas vezes eu conseguia notar o deslocamento na tela acontecendo por cima de mim, muito mais no eixo esquerda direita do que frente para trás, essa ao menos foi a minha percepção. Esse também é o meu último vídeo gravando, testando só na redação, a partir do próximo teste de soundbar, eu quero fazer na minha casa algumas cenas também, porque lá eu tenho laterais muito mais abertas e eu consigo trazer uma percepção melhor para vocês, se o som está rebatendo, está preenchendo o ambiente. Aqui, nesse cenário de gravação, a gente teve uma experiência extremamente satisfatória, preencheu bem o ambiente, criou essa redoma, muito porque ele tem o Space Fit Sound, que consegue mapear esse ambiente e dessa forma entender onde estão as paredes e distribuir as frequências da forma correta, distribuir as ondas aqui sonoras para que elas façam o trabalho de realmente preencher o ambiente e funciona muito bem. O que o Q930B não tem em relação ao Q990B é o AutoIQ. O AutoIQ usa os microfones, o microfone presente no subwoofer para fazer uma varredura das faixas de frequência, as baixas frequências e fazer uma calibração. Isso ele não tem. Então, talvez até por isso eu notei uma diferença. Claro, são 40 watts a menos de potência no subwoofer. Esse modelo está muito mais próximo para o modelo do Q800B de subwoofer do que comparado ao Q990B. Mas de uma forma geral atendeu bem depois de ajustado. No menu eu também ajustei para dar ênfase aos graves. Tem uma opção como essa aqui nos Martins. Isso tudo feito fica muito melhor de ouvir e ficou muito bom o som aqui. Também testei, por exemplo, no Top Gun Maverick a experiência foi muito similar. Apesar de ter dois canais a menos aqui na parte de trás, os dois canais direto na caixa de trás estão presentes. mas os laterais que rebatem na parede de volta e acaba trazendo um nível maior de imersão não estão presentes. Eu não notei muito a falta deles. Então de uma forma geral a experiência foi muito parecida com a do Q990B pagando quase R$1.500 a menos. Então em Top Gun Maverick em cenas de dogfight e luta de avião ficou bem bacana a experiência muito similar e também na experiência que eu menciono na outra análise que é quando o Tom Cruise está decolando o avião no começo da cena passa por cima do Ed Harris o telhado chega a voar a experiência realmente imersiva a ponto de você dar aquela conferida se não tem umas caixas aqui no teto mesmo. Não tem mas funciona bem. A Casa do Dragão foi testada aqui a mesma cena do Q990B de novo para ficar no benchmark e novamente o dragão sobrevoando a sala pousando ali em cima da ponte toda aquela cena realmente colocou uma imersão desse som vertical muito bom então de uma forma geral está muito bem entregue tanto a experiência em Dolby Atmos como a experiência de Surround e se tem um ponto que eu acho que fica um pouco abaixo é no grave realmente ficou um pouco abaixo que no modelo mais premium da empresa falando de música aqui traz várias possibilidades primeiro que aqui a gente tem suporte a bluetooth 5.0 tem wi-fi 5 a gente tem aqui também nesse soundbar a possibilidade de rodar logo da TV então se você tiver o YouTube Music o Spotify o Apple Music tudo isso pode tocar direto no soundbar pela TV inclusive ver as letras como eu estou fazendo aqui no meu caso eu estou com o Apple Music plugado na segunda porta HDMI que tem aqui no soundbar e dessa forma eu estou usando direto ali porque assim eu posso ter suporte ao Dolby Atmos e posso testar essa feature também de qualquer forma a experiência é variada se você vai ouvir música via bluetooth eu não entendo muito porque alguém faria isso afinal hoje em dia todos os celulares tem wi-fi você tem muito menos compressão você tem um som muito mais nítido e uma qualidade muito boa então se você for rodar um Spotify por exemplo no seu celular você pode conectar via wi-fi na caixa e tocar ótima experiência e aí entra aquilo que eu falei antes você pode deixar ele no modo padrão deixar tocando estéreo ou você pode pedir por exemplo para usar o modo surround e ele fazer o up mix e jogar para todas as caixas nos meus testes eu adorei essa experiência é quase como se você estivesse dentro da banda porque parte dos instrumentos são jogados para a caixa de trás mais parte rebate no teto e você vê esse eixo muito menos mas tem essa experiência também e tem todas as caixas o subwoofer as caixas da frente então o som é muito mais imersivo parece que você está fazendo parte da ação em músicas gravadas ao vivo que tem a voz do público também mais legal ainda que parece que você está lá no meio da plateia que também está aqui no fundo nas caixas de trás vibrando enquanto nas da frente tem a banda então é uma experiência bem bacana mas claro tem os puristas que vão preferir ouvir a música só no estéreo e para isso tem o modo padrão no modo de som você bota o padrão ajusta os canais ajusta as frequências e está tudo certo eu notei que em volumes muito altos começa a haver uma certa distorção mas são volumes que 99% das pessoas nunca vão poder ativar porque sinceramente o vizinho não vai aguentar o volume desse soundbar é bem bacana e já no volume 20 o volume preenche super bem o ambiente e o punch do subwoofer depois das configurações ficou bem bacana também então de uma forma geral você está bem coberto agora falando um pouquinho de Dolby Atmos a experiência é muito bacana porque são músicas que na maior parte das vezes já foram gravadas em estúdio já foram mixadas com vários microfones captando todos os instrumentos dessa forma consegue direcionar essas músicas de uma forma já serem pensadas em quais canais qual experiência você quer e são músicas que foram desenvolvidas para isso outras nem tanto por exemplo você tem Beatles que foi mixada nos anos 60 e agora foram remixadas para fazer esse upmix e distribuir essas frequências por canais diferentes em alguns casos a experiência é muito boa em outros nem tanto de qualquer forma como eu falei a palavra é experiência então de uma forma geral por mais que você não goste vale dar uma chance escutar como eu falei no vídeo anterior Bohemian Rhapsody por exemplo que obviamente foi gravado nos anos 80 não tem nada aí gravado em Dolby Atmos foi mixada e na minha experiência é muito boa tem outras músicas que também são bem interessantes e fica a dica agora a gente tem o Apple TV 4K sempre vai poder fazer esses testes eu gostei muito da experiência que ele traz em música assim como eu gostei muito de filmes mas nem tudo são flores então vamos falar um pouquinho dos contras desse produto um dos defeitos que eu encontrei é que parece que a Q930B ela é temperamental ela é uma criança mimada e às vezes ela não quer funcionar então muitas vezes você dá comandos de voz que na Q990B eu não conseguia não consegui testar Alexa tocar playlist Copyright Free Music não encontrei a playlist de Copyright Free Music no Spotify a playlist está ali né meu é f*** não sei nem o que falar sobre isso ele abriu a playlist e não tocou Alexa tocar Credos no Spotify Credos de Suburban no Spotify Credos Alexa parar bom pessoal o que eu queria mostrar para vocês é a Alexa não funcionando às vezes funciona às vezes não funciona às vezes demora não tem um parâmetro aqui então pelo menos nesse caso está funcionando a minha experiência configurando a Alexa depende muito do que você vai usar via Wi-Fi foi mais complicado via Bluetooth foi mais fácil via HDMI mais complicado ainda então a experiência é variada mas pelo menos está funcionando de uma forma geral gostaria que a Samsung desse um up nesse firmware trazendo algumas novidades porque em vários momentos a gente sente que tem alguns pequenos bugs que a experiência não fica completa eu não tive nenhuma queda desconexão das caixas satélites funcionou durante todos os meus testes então ponto positivo mas em alguns momentos eu tive que encontrar o defeito do problema exemplo é o que eu falei TV mais soundbar a sincronia sonora eu só consigo ativar via HDMI depois de eu entrar em um conteúdo compatível isso deveria ser mais simples mais intuitivo teve outros momentos também em que lá no rodapé nas configurações certas funções não apareciam e o soundbar demorava um pouco a responder mas também isso foi em algumas ocasiões nem sempre de uma forma geral quando reproduziu e na maior parte das vezes ele reproduziu o que eu pedi funcionou realmente muito bem bom e como o Q930B se sai frente aos concorrentes comparado com o Q990B a diferença são dois canais de áudio a menos na parte traseira um pouco menos de potência no subwoofer e também o alto IQ que esse sim é uma feature legal porque ajuda a manter as frequências corretas no subwoofer mas de uma forma geral por R$1.500 a menos eu acho uma boa escolha comparado ao SP9A da LG que é outro soundbar que já teve vários vídeos aqui no canal a gente está falando de um sistema que tem caixa satélites atrás contra um sistema da LG que fica dependente totalmente do som rebatido então de uma forma geral você acaba tendo uma experiência mais imersiva com o Q930B pagando mais ou menos R$500 a mais então eu ainda acho que ele se sai melhor o campeão da categoria é sem dúvida o Sennheiser Ambio mas a gente está falando de uma faixa de preço de perto de R$30.000 para poucos é sim um soundbar compacto só nele pequeno com uma tecnologia alemã que é única realmente a experiência super imersiva é um sistema 5.1.4 mais de 500 watts de potência também tem 13 drives dentro de uma barra de som pequena é um trabalho incrível e globalmente as principais reviews apontam ele como o principal competidor hoje do Q990B mas por essa faixa de preço não faz sentido algum lá fora voltando para a LG também tem o S95QR que é um sistema 9.1.5 bem interessante seria um competidor direto para esse carinha aqui como eu não testei fica difícil de dizer mas chegando ao Brasil creio que ele vai chegar mais caro do que esse cara aqui afinal o SP9A já está quase nessa faixa de preço dá R$500 R$700 depende de onde você procura a menos então esse novo sistema 9.1.5 se chegar vai chegar bem mais caro e acaba sendo uma decisão de preço porque afinal é basicamente os mesmos números de canais de áudio e aí é uma questão de experiência se você tem uma TV LG Samsung se quer fazer um modelo de sincronia sonora e por aí vai lá fora também tem Sonos tem outras marcas que fazem muito destaque a própria TCL que tem alguns modelos que infelizmente não chegam aqui quem chega por aqui é também a JBL que é uma marca queridinha dos brasileiros e a JBL tem o Bar 9.1 que destaca as pontas e vira duas caixas satélites então na prática vira um 5.1.4 acaba tendo menos canais que esse cara aqui e sendo mil reais mais caro então na minha opinião o Q930B tem todas as ferramentas para ser na verdade a melhor opção para quem quer um soundbar hoje no Brasil mas não quer pagar o preço premium do Q990B e acaba tendo uma experiência tão imersiva quanto galera essa foi a minha análise do Q930B tem seus contas mas tem muitos prós de uma forma geral é um sistema bem redondo que podia ser ainda melhor se a Samsung corrigisse de vez esses problemas que tem de firmware e em geral nesse Q930B tem pouca reclamação comparado com o Q990B eu passei por esses problemas que eu citei mas de forma geral saio dessa review dizendo que é uma boa compra é um bom produto quem tiver interesse inclusive vou deixar alguns links aí na descrição beleza? pessoal análise do Q930B eu sou Jackson Boing e fico por aqui um abraço e até mais e até mais